Morreu neste domingo, aos 68 anos de idade, o ex-jogador de futebol Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Vasco da Gama. Vítima de um câncer intestinal há mais de um ano, o ex-jogador do FC Barcelona, Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite morreu aos seus 68 anos, em lutando novamente ao mundo do futebol, especialmente ao balompié brasileiro, que vem a perder para a maior figura de sua história. Agora, é o ex-jogador do Barcelona quem se separou após sucumbir diante de tão grave doença. Nas redes sociais, o perfil oficial do clube carioca lamentou a morte de Roberto, é com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o maior de todos nós deixou neste domingo, iniciou. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao clube, como atleta e presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz, acrescentou o texto. No Vasco da Gama, o ex-jogador de futebol foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1974, dos Cariocas de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, das edições do Troféu Ramonji Carranza em 1987 e 1988, dentre outros. O ex-atacante é considerado o maior artilheiro da história do time, pelo Campeonato Brasileiro, com 190 gols, e no Campeonato Carioca, com 279. Em abril de 2022, ele foi homenageado com uma estátua atrás de um dos gols de São Januário. Abertura 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 Abertura